Graciane Barbosa recentemente gerou polêmica ao mostrar aos internautas um truque para comer marmita estragada. Ela mencionou que se a batata doce estiver azeda, uma solução seria cobri-la com canela, para que o sabor azedo não fosse percebido. Essa atitude recebeu críticas devido ao seu poder de influência como musa fitness. No Instagram, na última quarta-feira, 14, Graciane respondeu à repercussão, afirmando que não entendia o motivo, pois não foi a primeira vez que mencionou esse truque. Além disso, ela garantiu que não é a única adepta dessa prática. Ao receber muitas mensagens de pessoas que estão em dieta e que já fizeram isso várias vezes, eu também não tive nenhum problema. O que me faz mal é comer comida de rua com ingredientes aos quais não estou acostumada e com um modo de preparo diferente, declarou Graciane.